Senhores senadores, senhoras senadoras, o que me traz aqui, senhor presidente, é a surpresa de ler o jornal no sábado e domingo e ver declarações do presidente Lula com uma força tão grande contra o atual governo que, às vezes, nem a oposição faz esse tipo de discurso. Por exemplo, raramente eu ouvi aqui um senador da oposição usar o verbo mentir em relação à presidente da República. Já ouvi enganar, já ouvi falar para ganhar a eleição, mas já ouvi até, não disse a verdade, mas mentir. Eu confesso que eu não tinha escutado o que eu lembre. E o presidente disse isso. Disse que a presidente mentiu ao dizer que não faria justo, que mentiu ao dizer que não tiraria direito aos trabalhadores. Eu fiquei surpreso ao ouvi-lo dizer que a presidente errou, embora errou seja um verbo que não tem característica moral, tem característica da lógica. Não é indecente quem erra de maneira alguma. Mas eu nunca tinha escutado dentro do PT, aqui dentro, alguém dizer isso. Ao contrário, esconde-se que houve, sim, erros graves na condução da economia. Eu ouvi nos jornais, senador Ferraço, o presidente Lula dizer que o governo está sem rumo. Muitos dizem isso. Mas não vejo, da base do governo, pessoas falar com tanta clareza que o governo está sem rumo. E também improvisar. Isso eu próprio já disse aqui muitas vezes. Esse é um governo da improvisação. Improvisou quando cometeu as pedaladas, improvisou quando fez as desonerações além do possível e está improvisando com as medidas provisórias do ajuste, está improvisando até mesmo quando vetou o fim do fator previdenciário, porque de fato vai ser difícil eliminar o fator previdenciário. Mas a maneira como foi feita foi também uma improvisação. Mas eu não vou me pegar nada disso, senhor senador Telmário. Nem o fato, o presidente dizer que a presidente mentiu, errou, não tem rumo, improvisou. E vim a pegar e analisar quando ele diz que a presidente não vai à rua e que está muda. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, ela não vai à rua porque não tem o que dizer. E ela não tem o que dizer não é porque está muda do ponto de vista das cordas vocais. Está muda do ponto de vista da mentalidade do governo. Há uma crise de propostas. Então, o silêncio não vem da mudez. Vem da falta de juízo, de clareza, de proposta. E aí o presidente Lula tem que assumir que a culpa é dele também. E que é do PT. E que é das esquerdas em geral. E que é do partido, do senador Telmário e meu. E de todos nós. Nós estamos mudos às esquerdas nesse país. Estamos mudos por falta do que dizer com clareza. Basta falar que, no encontro de recente em Salvador, quem dizia coisa nova, senador Ferraço, é porque dizia nós queremos uma volta às posições de esquerda. Há uma contradição. Volta não pode ser esquerda. Esquerda é avanço em direção a alguma coisa nova. E aqueles que criticaram em Salvador a postura do governo, não foi propondo nada novo. Foi querendo voltar ao velho. Por exemplo, querendo voltar à irresponsabilidade fiscal. Não pode voltar à irresponsabilidade fiscal. Voltar ao desprezo, ao compromisso com a estabilidade monetária. E ser uma volta a um passado superado, que nós não podemos deixar que volte. A crise de mudez no sentido da falta de ideias, senhora Taídes, ela é muito mais profunda do que apenas o governo, embora o governo seja mais responsável ainda. O que a gente viu é, por exemplo, propõe voltar ao Estado, em vez de avançar ao público. Estado não é sinônimo de público mais. E nem privado é sinônimo de antipovo. Nós temos que trazer um discurso novo, da defesa do público, em mãos privadas ou em mãos estatais. Agora, só pode se chamar de público um hospital estatal que funcione bem, senão não é público, é estatal. O hospital que pertence aos seus médicos e que, em geral, às vezes nem trabalham como deveriam, não é público, é estatal. Apropriaram-se do Estado e não servem ao público. Essa esquerda que criticou, querendo voltar ao passado, é velha, é superada, é antipovo. Não é contemporânea, não está sintonizada com o novo. Por isso, Taímuda. Taímuda, não porque as cordas vocais não funcionem, mas porque a cabeça não funciona. Taímuda, não é por um problema de fonoaudiologia, é por um problema de neurologia. Estado não é sinônimo de público. Isso que eu queria ver o avanço. Prometem voltar ao consumo desvairado. Não tem como mais continuar crescendo esse consumo desvairado de vender mais automóveis do que é possível colocar nas ruas, exigindo desonerações maiores do que o Estado pode bancar, exigindo e condenando nossas classes médias baixas a um endividamento que não vão conseguir pagar. Esgotou esse modelo. Nós estamos mudos porque não estamos dizendo novo, cujo propósito não é mais o aumento necessariamente do consumo, mas o aumento do bem-estar. não é ter um carro para cada um que não tem como colocar, mas é até um sistema de transporte público eficiente para todos. Esse discurso do novo não está vindo. Aí fica-se mudo. O governo está mudo porque não é capaz de trazer a novidade. A novidade de que o que realmente vai definir daqui para frente um bom sistema social e econômico é o bem-estar, não é necessariamente o PIB e o consumo. Aliás, se quisessem ter o que dizer, bastava ler a encíclica Papal Nova, que diz com clareza que até mesmo o decrescimento pode ser necessário no caso de alguns produtos. A revista The Economist dessa semana, que aliás cita o senador Blairo, não sei se ele teve curiosidade de ver, se soube, cita o senhor muito bem, ela lembra que o Papa está trazendo uma dimensão nova. Olha que eu estou falando da revista The Economist. cita o senhor como um dos católicos que nós temos aqui, que todos sabemos que é. A presidente devia ler mais. A esquerda precisa ler, sim, a encíclica do Papa. Como lá, em 1891, se leu a Heron Novaro do Papa Leão XIII, está na hora de ler agora a do Papa Francisco, onde ele fala dos limites ao crescimento, da necessidade do bem-estar. É preciso que a gente saia da simples defesa dos direitos trabalhadores para a proposição de novos direitos. Porque alguns ficaram caducos. Senhor Ferrer, a gente tem que ter coragem de dizer isso. Não é mais de esquerda defender os direitos trabalhistas de 80 anos atrás. É, sim, de esquerda defender os direitos trabalhistas dos próximos 80 anos. Que vão ser diferentes. Não é mais a mesma coisa. Aí a gente fica mudo. A gente fica mudo porque a gente está querendo defender as coisas antigas, velhas, passadas, e não as coisas novas do futuro. Inclusive, no tipo de direitos dos trabalhadores. Nós estamos mudos porque ainda temos uma parcela grande das forças chamadas progressistas que acreditam em fazer a economia mágica. Acreditam na magia fiscal. Eu nem estou falando da pedalada nem das operações de manipulação das contas. Não, não estou falando desse lado. Estou falando da magia de que o dinheiro aparece, de que não há limites orçamentários. Senador Wellington, tem limites orçamentários. E propor coisas além dos limites orçamentários é acreditar em magia e não em aritmética. A esquerda, daqui para frente, as forças progressistas têm que trazer a ética dos direitos trabalhistas, a ética dos direitos previdenciários, a ética do bem-estar sem abrir mão da aritmética financeira. e estão querendo abrir mão. É isso que os críticos do governo, em vez de criticar porque o governo ficou atrasado, conservador, estão criticando porque não estão voltando a coisas do passado. Temos que dar um salto do vale-tudo para o respeito à verdade. Isso a gente não vê o presidente Lula falar. Ele disse que a presidente mentiu, mas ele não disse que tem que sair do vale-tudo para o respeito à verdade. Ele, certamente, na campanha do próximo ano, vai continuar usando o vale-tudo em vez do compromisso com a verdade. A presidente está muda, como diz o Lula, não sou eu, porque ela não tem como dizer que tem um compromisso e um respeito à verdade. Porque ela mesmo disse na campanha que em eleição vale-tudo. Como é que ela vai mudar agora? Por isso que está muda, presidente Lula. E ela vir para dizer outra vez que vale-tudo, ela vir para dizer outra vez que em eleição tudo é permitido, como disse, faz poucos meses, o povo não vai querer o ver. Por isso está muda. É preciso, e aqui é importante, sair, senador Teomário, e senador Oblário, é preciso sair do Estado proprietário que caracterizou o discurso dos anos 50, 60, para o Estado distributivo. Mas é preciso sair do Estado assistencialista para o Estado transformador, sabendo, inclusive, os seus limites, deixando ao setor privado a ação nas áreas de dinâmica econômica. Um belo gesto, aliás, que a presidente fez ao lançar, faz uma ou duas semanas, um programa intenso de 49 bilhões para parcerias público-privada na infraestrutura. Isso é preciso fazer. Está aí. Ela não ficou muda nesse minuto. Mas ela fez de uma maneira inconsequente, desculpe, não inconsequente, inconsistente com o resto do discurso, inconsistente com o discurso do seu partido, inconsistente com o discurso do presidente Lula, que quer que ela venha para a rua fazer as mesmas coisas do passado, de que esta forma de privatização, nestes setores, é um atraso. Isso não é atraso. Atraso é abandonar a educação como ela fez ao cortar 9 bilhões e 400 milhões da educação. Isso sim é atraso. Porque esse é o papel do Estado. Educação, saúde, segurança. Não necessariamente estradas, portos, aeroportos. Dá para o setor privado fazer isso. Um Estado que seja distributivo, que seja regulador e que não seja assistencialista, mas que seja transformador. E aí talvez o presidente Lula não queira dizer que o principal mal do PT nos últimos anos é que perdeu, senhora Lindbergh, a capacidade de ter vigor transformador. Se acostumou. E ao se acostumar, se acomodou. Acomodar é um verbo irmão de acostumar. Quem se acostuma, se acomoda. quem se acomoda, se acostuma. O PT se acostumou com o poder. E os nossos partidos também, senador Teomar, inclusive o meu. Nos acostumamos em ter um cargo no governo. E aí nos acomodamos. Perdemos o vigor transformador. E, além disso, o rigor ético. Perdemos vigor transformador e rigor ético. Isso a presidente não pode ver dizer. Por isso ela está muda, presidente Lula. O senhor cobra que ela fale para dizer as mesmas coisas do passado ou para vir dizer que esse país precisa transformar-se. E para transformar-se precisa ter saúde, educação para todos. E não necessariamente as velhas ações do passado. Nós estamos mudos por falta de discurso e não por falta de cordas vocais. Mas o senador, dois senadores, senador Teomário, senador Blairo, pediram para me dar uma parte que muito me honra. Senador Cristóvão, Vossa Excelência traz a essa tribuna sem nenhuma dúvida uma reflexão da fala do ex-presidente Lula. No entanto, eu acho que a questão da presidenta não é... Acho que a pressa de querer já pensar no próximo pleito eleitoral, acho que estão antecipando os fatos. A verdade é essa. Já começa uma carreira pela próxima disputa da presidência da República. E aí fica a oposição numa batida morna, sem criatividade, sem proposição. e fica o governo e aí o presidente Lula, talvez afrito, em ver uma rápida recuperação da imagem e da popularidade, eu acho, da presidenta. Acho que é esse o grande foco. E que eu acho que a presidenta não está nesse momento, talvez pela pressão que existe, claro, todo político não quer viver de baixa popularidade, você precisa do apoio popular até para você tomar as suas decisões. Mas essa casa tem colaborado com o governo no sentido de acatar as proposições aí colocadas e buscando, com certeza, aí o desenvolvimento, a recuperação, a reestruturação e, sobretudo, o desempenho da economia brasileira. Eu vi recentemente, está valendo aqui, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que todo ano é um fórum que acontece em Paris, a previsão da economia da América Latina é perder potência e o crescimento de 1%. Isso está globalizado em vários países. Lamentavelmente, não é só uma peculiaridade do Brasil. Mas eu acho que a presidenta tem tomado algumas medidas, embora nessa crise econômica, para colocar um pouco no que V. Exª propôs, que é colocar a economia na mão da iniciativa privada. Tivemos a safra para o agronegócio com um aumento de 20%, muito presenciado o lançamento por vários produtores e abrindo uma grande expectativa. Tivemos aí na sexta-feira o lançamento do microempreendedor, onde gera emprego, onde tira a pessoa da cesta básica, coloca a pessoa no empreendedorismo. Importante isso. E hoje, para mim, ela tomou uma medida, uma das melhores medidas. Talvez mais tarde, a V. Exª vai tomar conhecimento do programa da safra, também com 20% de aumento para a agricultura familiar, que ali vai, sem nenhuma dúvida, alavancar, tirar a agricultura familiar da subsistência para uma agricultura familiar de produção. Uma agricultura familiar que possa vir ajudar o Estado, inclusive designando recursos que hoje o Estado gasta com educação, com presídio, com uma série de coisas, com um percentual para fortalecer a economia, com financiamento, enfim, com seguro de prejuízo. Então, dando uma outra roupagem à agricultura familiar. Não sei daquela agricultura familiar da cesta básica, do assistencialismo, da subsistência, não, agricultura familiar que realmente possa vir somar com a produção brasileira, com o grande negócio brasileiro. Eu acho que a Presidenta e uma das críticas, por exemplo, nesse fórum, é que a América Latina e o Brasil especialmente precisam investir em infraestrutura. E isso foi lançado, essa parceria, essa ferrovia que eu acredito que possa vir a acontecer, são 40 bilhões, e daí para adiante eu acho que o Brasil pode realmente com essa recuperação de portos, poços, aeroportos, estradas, ferrovias, eu acho que o Brasil começa a vir e eu acho que isso vai trazer naturalmente a Presidenta para o meio do povo. Acho que no momento ela, eu discordo do Presidente Lula, acho que ela não precisa estar na rua falando nada, agora precisa se reproduzir. E hoje, por exemplo, vi isso no Parque dos Ananias. Ele destacou com muita propriedade que tudo isso é uma política da própria Presidenta. Quero até parabenizar ele e vou amanhã falar sobre esse projeto que eu acho que é um projeto que atinge muito, principalmente o meu eleitorado, alavanca o ombro do campo e proporciona, sem nenhuma dúvida, a isonomia, a soberania, principalmente, da alimentação do povo brasileiro. Então, eu acho que a colocação de vossa farinha não é a gente ir para a rua fazer campanha para levantar popularidade, mas ações positivas que possam colocar o Brasil na esperança e sem nenhuma dúvida no sonho do povo brasileiro. Parabéns, vossa farinha. Muito bem, senador. Eu também estou de acordo. Não é para falar buscando popularidade, é criando esperança que estamos perdendo. E eu sugiro que o senhor diga ao presidente Lula essas coisas, porque ele não está sabendo. Porque o discurso dele é de que, aliás, ele diz com, entre aspas, ele diz que não houve uma notícia boa do governo nesse segundo mandato inteiro. Mas eu passo a palavra ao senador Blairo. Muito obrigado, senador Cristóvão. Quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento que vossa excelência faz na tarde de hoje e que passa por vários assuntos. E o que me chama a atenção é quando vossa excelência diz que tanto à esquerda quanto à direita ou de centro, na verdade, todos querem conduzir o país para algum lugar. E algumas políticas, quando são implementadas, e não sejam recalibradas ao longo do tempo, elas podem trazer grandes problemas para as contas públicas, para um país. E nos últimos anos, nos últimos anos, o governo tem se preocupado muito com os programas, os programas sociais, ampliado os programas sociais. Não sou contra os programas sociais. Inclusive, quando o governador do estado da minha esposa, Terezinha Comandor, Secretaria de Trabalho, Emprego e Cidadania, e junto com o governo federal, fizeram várias parcerias que a gente via nitidamente que aquilo mudava a vida das pessoas de um dia para o outro, quando ali elas estavam inseridas e ali elas poderiam continuar crescendo e até sair dos programas sociais. não é uma reclamação e não é uma reclamação nesse sentido. Mas, dentro da sua fala, para mim fica nítido é de que precisa ser olhado como um todo o país, e não preferencialmente para um lado. Nós precisamos também dos empresários, nós precisamos das empresas, porque, no fundo, no fundo, no final do mês, no final do ano, quem coloca os milhões e os bilhões de reais nos cofres públicos são as empresas que geram empregos, que pagam salários, que isso vem acabar sendo no cofre do governo estadual, municipal e federal. Então, o que eu tenho sentido, senador Cristóvão, é que nos últimos anos o Congresso, o próprio governo, tem feito um ataque sistemático contra os geradores de riqueza nesse país, a ponto de muitos empresários já preferirem parar as suas atividades no Brasil, transferindo, quando podem, para outro país, aonde a legislação, aonde a burocracia, aonde impera o bom senso das coisas. E nós, infelizmente, no Brasil, estamos assim assistindo a cada dia, a cada dia, o governo achando que as empresas vão salvar o país. Tem limites, tem limites. se nós não sabemos estancar essa sangria de cuidar disso, nós não teremos programas sociais no futuro, nós não teremos recursos, nós não temos capacidade de distribuir. Não há como distribuir riqueza se a riqueza não existir. Então, eu percebo dentro do seu discurso, o senhor Vossilense, chamando a atenção dentro dessa linha, falando um pouco de política, mas um pouco de gestão, um pouco de responsabilidade fiscal, e é nesse intuito que eu gostaria de ressaltar dentro da sua fala que eu entendo isso também. E o meu discurso que farei daqui a pouco também será nessa linha da responsabilidade fiscal. Mas, fico muito preocupado com o nosso país quando nós perdemos a visão, a visão do macro, do um todo. Nós temos que olhar a floresta como um todo, e não uma única árvore, porque a visão é muito diferente quando a gente passa a olhar só uma árvore e passa a entender a floresta como um todo. Então, eu quero cumprir a vossa excelência só fazendo esse registro de que o seu discurso é importante, chamando a atenção da política, mas chamando a atenção também na economia e nos rumos da economia do nosso país. Muito obrigado, Pino. Obrigado, senador. Eu creio que essa ideia do empresariado merece uma análise que eu procuro colocar na mesma ênfase que todas as outras análises. Esse país, aliás, nenhum país pode desperdiçar energia. A capacidade empresarial é uma energia que a gente precisa utilizar. Quando eu luto para que esse país não tenha analfabetos, pessoas vivendo no analfabetismo, é para ter a energia dessas pessoas em condições de serem usadas melhores através do letramento. A mesma coisa um empresário quando tem sua energia liberada e não tolida. Nós estamos em véspera aliás em tempo de falácia de futuro e do passado e não do futuro. Por que que o discurso do senador Raup aqui foi bom há pouco? Falou do futuro, não falou do passado. Mas a fala do presidente Lula contra a presidenta Dilma, que o senador Telmario aqui acaba de trazer para uma posição melhor, é a tentativa de fazer ir para o passado e não para o futuro. A minha crítica é porque ela está no presente e porque ela foi culpada, ela é responsável da crise que nós vivemos. A gente tem que ir para diante. E isso, o capacidade empresarial tem que ser incentivada, liberada e não tolida. Como a capacidade de cada criança desse país para construir o futuro através da sua educação. E aí vem outro ponto desse que eu estou colocando, senador Ferraz, para a esquerda velha e a futura. Temos que sair da luta de classe para a busca da harmonia no país. A harmonia entre as pessoas e a harmonia das pessoas com a natureza através do meio ambiente. Nós precisamos sair do sindicato para o povo. Nossas forças ditas progressistas ainda estão muito prisioneiras de atender as reivindicações sindicais. E a gente vê isso aqui em cima todo o tempo. O povo não entra aqui. Entra uma parcelazinha que é a parcela sindical. O discurso tem que ser mais amplo. Lamentavelmente, a esquerda foi assassinada pelos partidos ditos de esquerda. O PDT, o PSNB. Nós estamos assassinando a esquerda como sonho, como proposta, como novidade, como futuro. Não como aquilo que se dizia no passado doutrinariamente. Estamos perdendo. E o que está crescendo são as forças ditas conservadoras, as forças de direito, nos costumes, nas propostas, no egoísmo. Nós precisamos dar uma volta nesse sentido. Nós, a esquerda, está sendo assassinada pelo sopro do vento, dos erros do governo atual. e da incapacidade nossa de oferecer alternativas que o povo cumpre, goste, aceite, defenda. Porque até propostas a gente tem, mas fica no mundo intelectual, fica na filosofia, fica na poesia, não chega na política. Aí a gente pode até ter profetas, mas não tem estadistas. Porque a diferença entre um e outro é que o estadista constrói, a partir de algumas profecias, uma base de apoio para fazer as mudanças que levam aos seus sonhos. Está faltando isso. Está faltando. E, lamentavelmente, o discurso do presidente Lula não ajuda em nada a isso. Ajuda numa autocrítica, se fosse autocrítica. Mas ele não fez autocrítica dele, ele fez crítica do governo, crítica da presidente, que eu faço também aqui, sim. Mas estou fazendo também uma autocrítica. Me ponho junto a esses que estamos todos errando, sem trazer uma proposta nova que desperte o povo, que traga esperança para os jovens e que construa um novo Brasil. Estamos deixando que o velho vá continuando, sem trazer as novidades que um país precisa para ser novo e servir às novas gerações. É isso, senhor presidente. E eu queria dizer, concluindo, que enquanto falava o senhor Telmar, eu me lembrei que houve um primeiro-ministro na Inglaterra, Harold Wilson, que saiu do governo e voltou o senador Ferraz. Ele foi reeleito anos depois de ter saído. Dezoito meses depois, ele renunciou. E o argumento dele? Meu discurso está velho, ele disse. Eu estou no governo hoje falando e propondo as coisas do meu governo de dez anos atrás. Não mereço continuar. E saiu. Harold Wilson, o nome dele? Está faltando isso. Não só de quem está no governo, como de quem saiu no governo e de quem pensa um dia ser governo nesse país. Dizer, o meu discurso está na frente. Como Francisco, o Papa Francisco, está fazendo com a sua encíclica. Está trazendo o novo. Nós estamos no discurso velho, antigo, superado, que causou essa crise e que não vai tirar-nos da crise. É isso, Sr. Presidente. Tchau.